A Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia. A última ótica que eu mandei, eu falei a respeito do marido e mulher, mas sobre o marido, que eles não são adversários, mas são um só corpo. Qual homem deve amar e a mulher deve respeitar o seu marido. E hoje, a pedido dos maridos, eu vou falar do sexo mais frágil. Vou deixar uma palavra que está em 1 Timóteo 2, versículo 8, que fala Quero, pois, que os homens olhem em todo o lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Hoje eu quero falar a respeito dos homens. Qual você vai no monte, eu não vou muito, mas quando eu vou, eu vejo mulheres orando, buscando, iselando pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus netos. Você vai nas igrejas, as igrejas estão lotadas de mulheres buscando pelo seu casamento, pelos seus filhos. E os homens, o que estão fazendo? Nada. Os homens estão deixando a maior parte do peso sobre o rombo das suas mulheres. Qual Deus? Ele fala, eu quero que os homens orem em todo o tempo, em todo o lugar. Você é um homem de oração? Seu esposo é um homem de oração? Seu esposo tem levado as pedições da sua casa perante Deus? Tem apresentado a sua família perante Deus? Nós venhamos ficar com essa reflexão. Será que eu e você temos sido esse homem de oração? Esse homem que entrega e tem ajudado a esposa a cuidar dos filhos, a levar perante o Senhor as suas pedições. Que Deus ele possa nos despertar para sermos esse homem de oração, que ora em todo o tempo. A palavra fala a respeito dos maridos também. Se a mulher quer aprender alguma coisa, pergunte aos seus maridos em casa. Se hoje sua esposa vier me perguntar algo para você a respeito da palavra, o que é que você tem para falar? O que é que sai da sua boca? Se mulheres fossem aprender pelos seus maridos, iriam aprender a prostituição, aprender sobre futebol, sobre carro, sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. O que é que nós temos para ensinar as nossas esposas? A palavra do Senhor fala que o homem é o cabeça do corpo. Se hoje a sua esposa fosse te seguir, para onde ela iria? Muitas mulheres iriam para a bar, outras mulheres iriam para a pornografia, para a prostituição, para a bebedice, para as drogas. Muitas mulheres iriam ficar na frente do videogame. Muitas mulheres iriam para tantos lugares, menos para a casa de Deus. Que nós venhamos como homem nos posicionar, direcionar e buscar o Senhor. Que você possa separar um dia da sua semana para buscar a Deus, para ir na igreja, para aprender de Deus, para também ensinar para a sua esposa, ensinar para os seus filhos. Que nós venhamos tirar um dia, sete dias na semana, um dia para ir buscar, para ajudar a esposa em oração, ajudar a aprender mais do Senhor. Que Deus possa trabalhar sobre o seu coração, despertar desse sono, desse sono da indolência, para que juntos, homens e mulheres, tudo a casa, possam buscar o Senhor, para que haja salvação sobre o seu lar, sobre a sua família, para que vidas possam ser salvas e resgatadas através do seu e do meu testemunho. Que venhamos despertar, venhamos ser homens e mulheres, homens de oração, homens que saibam a palavra do Senhor, saibam aconselhar e sabem viver o Evangelho de Cristo. Que eles possam te fortalecer e abençoar. Ótima semana a vocês, que Deus o abençoe.